E aí rapaziada, só passando aqui pra lembrar rapidinho Que essas partidas que vocês assistem aqui São pelas as lives lá que eu faço lá no Face Primeiro linkzão aí Bora que bora Filha da puta João Emira explodiu o like Alvo Pereira Sérgio explodiu Alvo Pereira Sérgio Alvo Pereira Sérgio Se você gostar de me. Didi-me at you? Nossa, humilhados, filho Misericórdia Ah, porra, rapaz Como é que é, rapaziada? Como é que é? Como é que é? Pera aí Eita, porra Oh, ele não quer fazer barulho Eita, rapaziada, escolhe o nome Quem é esse? Pokémon Olha lá, ó Essa é a boa Essa é a boa, tá ligado? Essa daqui é a boa, mano Pera aí, eu pinei que nem um jabunço agora Misericórdia Oh, cojura Boa, cojura, jogou muito Pega a QBZ pra tu ver o negócio QBZ, mano? Tá boa ela? Ou não? Vou pegar aqui Ou ela continua uma merda que nem sempre? Everson, se tiver uma merda de você fazer eu perder a play Por causa da QBZ Tu me deve 200 estrelas, hein? Caralho, cojura Se você tiver bem de saúde assim, pá Ai, pau na lomba do caralho Que susto Eita porra Nunca fui fã do spray dessa arma, não Ah, roubada Roubada pra caralho Puta que spray merda da porra Cai não é porra Matei os dois Fechou casa, mano O que me resta é fazer um caminho de smoke E tenta meter a boa, né? Carolina Santos explodiu o like Carlos Dias explodiu o like Vou roubar meu aqui, fica à vontade Ah, tá ali, ó O último deles É um aqui, ó Peguei o último Ah, GG Ai, que arma boa E deu um win Na primeira play do dia Eita, que não é? Sempre que acontece Não é sempre que acontece isso Então, ó Tá ligado Já deixa o like E é nóis, hein, rapaziada